Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. Informo ainda que as imagens e áudio estarão disponíveis para serem baixados na página desta comissão, logo após o encerramento dos trabalhos, que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara na página da Câmara. E também está acompanhando toda a audiência online o portal E-Democracia, também aqui da Câmara. Informo que as filmagens da TV Câmara também poderão ser solicitadas junto à secretaria desta comissão. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento de autoria da deputada Rosinha da Defal e aprovada por esta comissão, para discutir a questão da necessidade de acessibilidade nas eleições como medida de garantia do exercício da cidadania e da participação pública e política das pessoas com deficiência no processo democrático e político do país. Agradeço a presença de todos que compareceram a esta audiência pública, numa semana em que tantos eventos que inclusive justificam a ausência dos parlamentares desta Casa, como a Rio+, 20, as convenções partidárias acontecendo em todo o país e até mesmo os festejos juninos na região Nordeste. momento em que também ocorrem mais dois eventos paralelos a este, também nesta Casa, e que interessam o movimento de pessoas com deficiência, que sejam a audiência pública em comemoração ao Dia do Orgulho Autista, 18 de junho, e o ato pela passagem do Dia Mundial de Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, que é 21 de junho. É com alegria que constato a presença de cada um de vocês aqui neste plenário, que demonstra o interesse e reconhecimento da relevância do tema que trataremos nesta audiência, a acessibilidade nas eleições de 2012. É a presença da sociedade civil que legitima os mandatos dos parlamentares desta Casa. Façamos, portanto, deste momento, uma oportunidade para apresentarmos críticas, sugestões, elogios e melhorias para que o pleito eleitoral de 2012 seja realizado com as melhores condições de acessibilidades possíveis que permitam o exercício de cidadania pelas pessoas com deficiências com mais dignidade e segurança. Lamentamos a ausência neste evento da representação de alguns órgãos, embora convidados, pois que seriam importantes para sairmos deste encontro com encaminhamentos concretos. Foram convidados o Ministério Público Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, que cremos realmente seriam imprescindíveis para essas discussões, mas infelizmente não puderam comparecer. No entanto, essas ausências não nos impedirão de atuar em prol da cidadania das pessoas com deficiência nas eleições de 2012, onde buscaremos levar ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, do Ministério Público Federal, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Casa Civil da Presidência da República, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, e demais órgãos e entidades a quem interessam essa demanda, para que possam saber o que vem obstaculizando o acesso das pessoas com deficiência aos pleitos eleitorais em todo o país. Nosso objetivo é apresentar uma proposta de sensibilização de toda a sociedade brasileira, com vista à construção e consolidação de uma cultura de respeito aos direitos humanos, principalmente no que se refere aos direitos políticos e ao exercício da cidadania pelas pessoas com deficiência, nos termos do artigo 29 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, documento da Organização das Nações Unidas, que nunca é demais lembrar, tem força da Constituição, pois recebida por ela com o mesmo status de emenda constitucional. Sabemos que somente no ambiente acessível e concebido em consideração aos conceitos de desenho universal, ou seja, que não oponham obstáculos e barreiras, é que as pessoas com deficiência poderão exercer seus direitos políticos. O nosso objetivo é que nesta audiência possamos proporcionar ambiente em que promova a discussão problemática da acessibilidade nas eleições, zonas e sessões eleitorais, bem como os obstáculos que se opõem à candidatura de pessoas com deficiência para mandatos. A pessoa com deficiência tem o direito humano a uma vida política e pública, onde possamos exercer o seu direito ao voto com segurança e autonomia, e também o seu direito a ser votado, caso possua essa vocação, em expressão a uma cidadania plena, sem que seja tolhido em razão da discriminação. Antes de iniciar os trabalhos, evidenciam que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo, como já falei no início, pelo site do E-Democracia, e que intervenções, críticas e sugestões podem ser feitas pelo fórum de discussão do site E-Democracia e também pelo Twitter, meu Twitter, arroba Rosinha da Defal. Agradeço ao Programa de Acessibilidade da Câmara dos Deputados, na pessoa da doutora Adriana Januzzi, pela Disponibilização de Intérprete de Libras e da Legenda em Tempo Real, tecnologias que permitem a acessibilidade e a comunicação às pessoas com deficiência. Vamos iniciar nossa atividade e eu gostaria de chamar para compor a mesa. Gostaria de chamar aqui para compor a mesa o Vice-Presidente da Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome de Talidomida, Dr. Flávio Scavacinho. Estamos aguardando a presença do Dr. Antônio José, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, que já nos ligou, avisando que está a caminho. Os trabalhos desta audiência, toda a discussão, o dia de hoje, eu gostaria de dedicar a memória da Dra. Ana Paula Croçada de Resende, ativista do movimento de pessoas com deficiência, falecida prematuramente no último dia 7 do mês passado. E eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem a esta ativista do movimento, que o último cargo que a ocupou foi na Secretaria de Direitos Humanos, como diretora de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Para onde era chamada, qualquer parte do Brasil ela comparecia para nos ajudar na mobilização, conscientização e na inclusão das pessoas com deficiência. Ela que também era cometida de uma deficiência severa. Enfim, gostaria de que vocês nos dessem um minuto de silêncio em homenagem à memória da Dra. Ana Paula Croçada. Obrigada. Que o trabalho de Ana Paula nunca seja esquecido e que sirva de estímulo, de força para que a gente continue em toda a mobilização em todo o país pela inclusão das pessoas com deficiência. Gostaria de, antes de passar a palavra para o Dr. Flávio, registrar algumas presenças. O Dr. Luiz Modenese, assessor da deputada Mara Gabrilli. Também está o Dr. Paulo Seabra, assessor do deputado Walter Tosta, que comigo compõe a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, essa casa que hoje tem três pessoas com deficiência, três cadeirantes como parlamentar, um grande avanço para o Parlamento Brasileiro e para o movimento de pessoas com deficiência. Também está presente Luciano Campos, assessor do senador Paulo Paim, também faz parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E Marinette Mers, que é assessora parlamentar da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Bom, sem mais demoras, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Flávio, para que ele possa fazer a sua contribuição para o relevante tema no dia de hoje. Primeiramente, agradecer então à Comissão de Seguridade Social e Família, a Câmara, na pessoa da deputada Rosinha da Defal, por esse convite, acho que é uma coisa muito importante isso desse tema que eles são tratados. Eu até preparei minha apresentação, muitas transparências disso, mas eu vou deixar o começo, eu vou falar até meio rápido essa parte inicial, porque eu acho que o mais importante são as proposições que são feitas, que procurei fazer ao final. Então, para chegar a esse meu raciocínio, acho que é importante, pelo menos, equalizar um pouco as informações do grupo. Eu iniciei nesse movimento de pessoa com deficiência, em 92, embora tenha nascido com deficiência, a vítima da talidomida, não tem uma perna, um problema na visão e outra procuração por causa da talidomida. Mas foi em 92, quando nós, eu e a Cláudia Maximino, que é a presidente da associação, começamos a verificar que a talidomida era um problema que continuava acontecendo. Então, crianças que nasceram vítimas da talidomida. Até combinei aqui quando virasse a página, o pessoal viraria o slide que está fazendo já lá. Então, isso de crianças que nascem sem braços, sem pernas e com malformações de toda a natureza de órgãos internos e externos. Depois disso, eu acabei sendo presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência de São Paulo e, até recentemente, eu estava como coordenador de desenvolvimento de programas da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Eu acho sempre importante lembrar o número de pessoas com deficiência por esse censo, por esse último de 2010, que mudou a metodologia em relação ao que foi feito em 2000, porém, isso faz parte do esquema, do acordo já de Washington que foi feito, então, padronizando formas de censo do mundo inteiro, procurando padronizar. Nós tivemos até reuniões sobre isso com a, na época, a Alicia Ercovich, lá da IBGE, e ela nos explicou isso. Então, esse censo é o que existe de mais concreto e os números são realmente muito fortes. Quer dizer, 23,9% da população com alguma deficiência, 45 milhões de brasileiros, né? Um número bastante significativo e esse número aumenta um pouco, esse percentual na região nordeste, especialmente em Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, chegando a 27,8% da população. Deficiência visual, 18,8% da população, pessoas com dificuldades mesmo com óculos, dificuldades de enxergar, 6,6 milhões baixa visão, com grande dificuldade, enorme dificuldade de baixa visão e 506.300 pessoas totalmente cegas. É um total de 35 milhões e 35,8 mil pessoas com deficiências visuais. Motora, são 13,3 milhões de pessoas, 4,4 milhões com muita dificuldade do incapaz de locomoção, 734 mil que não caminham ou sobem escadas. E daí, a gente fica pensando nesse ponto aqui, talvez coubessem mais pessoas com deficiência realmente no parlamento nosso, porque é um número muito grande. A Rosinha estava contando três pessoas. Doutor Flávio, acabou de chegar aqui a nossa audiência, o doutor Antônio José, e eu gostaria já de convidá-lo para compor esta mesa junto com a gente, até que ele possa acompanhar todas as suas explanações aqui pertinho com a gente. Me perdoe a interrupção. Imagina. Muito bem interrompido, por sinal. Bom, então, em deficiências auditivas, nós temos 9,7 milhões de pessoas, que dá mais de 2 milhões de pessoas com muita dificuldade incapaz de ouvir, 344 mil totalmente surdos e intelectual, com deficiência intelectual, 2,6 milhões de pessoas com deficiências severas. Essa parte eu vou passar um pouco mais rápido, porque aspectos gerais de cada deficiência, quer dizer, o conceito segundo a Convenção da ONU, deficiência são aquelas que têm impedimento de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as mais pessoas. Então, aqui tem o conceito de deficiência física, depois deficiência intelectual, que é esse PowerPoint, eu vou deixar aqui à disposição, então, eu não preciso ficar lendo, na verdade, essas definições, porque elas estão na legislação, mas só estão de uma forma mais clara, que eu imagino. Deficiência intelectual, deficiência visual. Deficiência visual, eu coloco aqui, entre parênteses, uma pergunta que eu faço, se ela não é superestimada. No meio da população, normalmente, as pessoas, tem as pessoas com deficiência visual, como se fosse assim, que tivessem muitas limitações. Que tivessem muitas limitações. E hoje, existem tecnologias, já, que permitem que a pessoa cega, ela possa ocupar qualquer, praticamente qualquer função, qualquer atividade ela pode exercer. Eu já trabalhei com pessoas cegas e a gente se surpreende com a capacidade. Então, a gente fica imaginando que as pessoas, às vezes, associam muito o cego à questão só do braile. E não vem que, além do braile, que é o necessário, que é para várias situações, hoje existem tecnologias como editor de telas, como leitor de telas, aliás, como scanners falantes e outras tecnologias. Nós, inclusive, até eu tenho um projeto de autoria minha, até com o pessoal da Nokia, e eles vão, em março do ano que vem, talvez, lançar um software que vai ajudar muito na localização dos cegos. Eu fiz esse projeto até baseado até no conceito dos audioguias, que são, que você pega um quadro, você passa o vídeo de um quadro e você tem a informação dali. Aquilo precisa servir para outras funções associadas a um celular. Então, na verdade, existem muitas opções hoje de tecnologia que permitem que o cego, na minha opinião, ele, a deficiência dele parece que é superestimada, porque a possibilidade dele é muito grande. Em compensação, a deficiência auditiva é subestimada, na minha opinião, porque o que acontece, a pessoa com deficiência auditiva, ela tem quase um apartheid social, que ela participa. É muito... A situação da pessoa com deficiência auditiva, às vezes, fica pensando que é só questão de uma lâmina, vai ouvir aquela música, uma coisa ou outra que ela não vai ter a audição daquilo. Parece uma coisa mínima, mas quando você convive com uma pessoa com deficiência auditiva profunda, você percebe as dificuldades que ela tem de socialização. Então, é aquela pessoa que, num trabalho, não é convidada para almoçar junto com os outros, ela é excluída de todos os lugares, ela não sabe o que está passando na televisão, não sabe o que está passando nos outros lugares. Eu, recentemente, tive contato com pessoas surdas de São Paulo e me surpreendeu que pessoas assim que estão convivendo com a gente, não sabiam quem era o presidente do Brasil, a presidente do Brasil. Não sabiam coisas mínimas, coisas básicas. Então, eu acho que, assim, a gente subestima muito, no conceito geral, o que é a deficiência auditiva. Na minha opinião, é a mais exclusiva de todas as deficiências auditivas. E deficiências múltiplas, que são associações de surdez congênita com cegueira adquirida e surdez de deficiência física, etc. Pela Convenção da ONU, a inclusão de direitos seria assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência, com respeito pela sua inerente dignidade. Convenção da ONU, artigo 1º. Eu vou passar rapidamente aqui pela questão das tecnologias assistivas, que são fundamentais para a pessoa com deficiência. Eu uso uma prótese, que sem ela eu não conseguiria ter uma vida absolutamente normal. Eu quase que nem me considero pessoa com deficiência usando uma prótese adequada. Então, o que são? São recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais para pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. As tecnologias são de vários tipos. Eu, recentemente, estive na Inglaterra, conheci essa cadeira de rodas aqui, esse adaptador de cadeira de rodas, na verdade. Essa fotografia que está no alto. Ela é uma coisa que custa mais ou menos uns 4, 5 mil reais. Custaria uns 4, 5 mil reais na Europa, isso. É produção holandesa. Ela é você... Acopla facilmente a uma cadeira de rodas qualquer e se torna um triciclo com autonomia de 20 quilômetros, andando super bem. Ele quase que é um veículo que dá para andar nas ruas ali. E outros equipamentos como esse estão sendo feitos hoje. É uma coisa fácil de acoplar. Você dobra isso, coloca... Se você quiser entrar no ambiente, colocar isso no colo para entrar, você coloca. Então, é uma adaptação. Aqui embaixo, do lado esquerdo, tem, até para você trocar essa imagem, que é da Fátima Bernardes, que já nem está mais no Jornal Nacional, e com um closed caption, mostrando isso para aqueles cegos que têm uma leitura melhor, ou mesmo para crianças aprenderem o português, para outras pessoas estrangeiras que sejam, para aprender o português, é muito importante que tivesse uma programação muito maior com closed caption, do que a programação que tem por aí. E não um closed caption pequenininho, que ninguém consegue ver, muitas vezes. Tem que também usar as normas técnicas que existem para isso, para poder ter uma validade, para poder ter uma efetividade desse recurso. Aqui do lado direito, tem um scanner falante, quer dizer, você coloca um livro lá, ele vai trazendo toda a informação do que está ali, tem ótimos identificadores, aquele processo processo OCR, que tem, e consegue a pessoa cega, pelos escravidos falantes, pegar um livro qualquer e começar a ouvir. Claro que dá muito mais trabalho, o ideal seja, se o livro já estivesse no formato acessível, para a pessoa, pelo leitor de tela, hoje tem até gratuito, o leitor de tela, poderem ouvir. E aqui uma caneta com pessoa que tem alguma dificuldade motora, para poder colocar na sua mão, para poder se moldar melhor. Tecnologias para pessoas com deficiência auditiva, tem a estenotipia, que é esse recurso que está sendo feito aqui, quer dizer, nós estamos falando aqui e já sai direto o texto que nós estamos falando. Libras, que é fundamental ainda, é fundamental a Libras, porque muitos surdos, não tem outra forma de se comunicar se não for com Libras, mas, na verdade, você não tem muitas pessoas que saibam Libras para poder conversar com surdos e acaba ficando uma linguagem de surdo conversar com surdo. Mas é algo que precisa avançar bastante, porque, mesmo com tecnologias que a gente possa imaginar, a pessoa está falando e está lendo texto no celular, alguma coisa assim, ou os avatares da pessoa fazendo Libras, você não pode depender disso, quer dizer, a pessoa tem o convívio dela com os amigos, com as outras pessoas, e Libras é algo bastante importante. E tem esses aparelhos auditivos, dentre os quais é implante coclear, que funciona muito bem quando é uma criança que coloca esse implante coclear, ou uma pessoa que acabou de perder a audição, mas, quando passa muito tempo, como surdo, fica difícil de você fazer um implante coclear adequado, pelo menos essa informação que a gente tem pelas experiências ali. Aqui tem outras próteses aqui, inclusive, para esquiar, tem uma pessoa que é paraplédica, com uma cadeira de rodas jogando golfe, tem cadeira de rodas com lagartas aqui para andar em qualquer terreno, enfim, tem recursos muito grandes por aí. Tecnologias para deficiência visual, que é tanto um mapa braile que se coloca, uma pessoa com baixa visão, um telefone com teclados ampliados, um scanner falante, essa questão que tem em ônibus lá de Jaú, na cidade de São Paulo, que é de você ouvir, saber quando o ônibus está chegando, através dos aparelhos que se estabeleceu lá, então, cego ele pode, está no ponto de ônibus, sabendo aquele ônibus exatamente que ele vai pegar. E, inclusive, esses recursos, muitos deles, eu acho que a gente está ainda muito atrasado no Brasil. Quando eu penso na acessibilidade, muitas vezes, a coisa que me chama muito a atenção quando você viaja é a questão das calçadas nozas e, eu não sei se você sabia, Rosinha, por exemplo, lá em Londres, todos os táxis são acessíveis, sem exceção. Eu não sabia disso, porque são aqueles táxis comuns, só que eles têm a possibilidade, ele tem a parte do meio, parece que é um táxi mais antigo, mas ele tem aquela parte do meio que permite perfeitamente uma cadeira de rodas entrar. O banco que está lá é rebatível, então, você entra naquele. Eu não sabia que todos, sem exceção, são acessíveis, além dos ônibus, além de tudo mais. Programas leitores de tela, mais conhecidos, Dosvox, Virtual Vision, NVDA, Jaws e Window Eyes, que são os mais utilizados, especialmente os Jaws e o Virtual Vision. Barreiras arquitetônicas, atitudinais e de comunicação. Desenho universal, que foi um conceito criado por Ron Mace, arquiteto cadeirante de Carolina do Norte, e tal, então, tem algumas observações sobre desenho universal. Aqui, barreiras arquitetônicas que você tem, quer dizer, postes no meio das ruas, das calçadas, do trânsito, a lixeira no meio da rua, um degrau muito alto para a pessoa ir ao banheiro, sendo que é o único que ele tem naquela região, naquele ponto lá. Enfim, uma série de conceitos, assim, que eu acho que todos já conhecem. Aqui, mais exemplos, carro parado em cima das calçadas, árvore mal cuidada, que a raiz avança por todo o caminho, enfim, outras barreiras. Barreiras, finalmente, barreiras atitudinais, atitudes que não reconhecem os direitos naturais das pessoas e que impedem o seu desenvolvimento em diferentes campos da sua vida. Então, tem uma charge aqui, colocando, quantos filhos, dois, e o Zeca? Quer dizer, o outro que tem alguma deficiência, fica escondido, ninguém, nem lembra dele, porque, afinal, ele tem deficiência, a pessoa nem mostra. Soluções de acessibilidade para eleitos, entrando aqui. Eu acho que teria que ter muito mais, nos parlamentos nossos, sejam municipais, estaduais, federais, nas câmaras, enfim. Audiodescrição, esse recurso que você, para a pessoa cega, poder ter o entorno daquilo que está acontecendo. Por exemplo, um exemplo que se dá muito, eu tenho um colega que costuma dar muitos exemplos, daquele filme do Hitchcock, daquela cena da pessoa com a faca assim por trás, para matar outra pessoa na banheira. Se não tiver audiodescrição naquilo, o que a pessoa vai ter ideia daquele filme? Como é que ela pode acompanhar aquele filme sem uma audiodescrição daquilo? Então, é uma coisa muito importante. A nossa TV deveria ter muito mais audiodescrição. Isso foi um processo que foi adiado muito, especialmente pela BERT, que é a Associação Brasileira das Empresas de Rádio TV. E, na verdade, já deveria estar muito mais incluído aí nas TVs nossas, e filmes e tudo mais, audiodescrição. Além dos eventos de teatro, a ópera, enfim, o que tiver. Em São Paulo tem um trabalho muito forte da Lívia Mota, que faz esse trabalho de audiodescrição bastante significativo. Muito inclusivo e é um trabalho incessante que ela faz. Estenotipia, esse recurso que nós já falamos aqui. Intérprete de Libras. Intérprete de Libras, eu acho que deveria ter em todas as comissões aqui. Eu fiquei sabendo que foi até difícil trazer intérprete de Libras aqui para essa comissão, para essa reunião. Deveria ter em todas elas, porque uma pessoa surda que veio aqui para a Câmara, ela quer, se interessa por questões políticas, ela quer lutar pelas outras pessoas com deficiência auditiva, se ela chegar nos lugares, ela simplesmente não vai ter como ter essa informação. Não tem sentido disso não ser muito mais forte. Em todos os lugares públicos, ter intérprete de Libras para as pessoas. Você falar, estenotipia também, estenotipia ainda é um recurso muito caro, mas é também necessário para algumas ocasiões especiais, para algumas coisas maiores, talvez. Mas intérprete de Libras é muito importante para isso. E, evidentemente, tendendo a estenotipia, sempre que possível, quanto mais se usar, também vai baratear isso e também vai ser permitido a mais lugares para as pessoas ter isso. Eliminação de barreiras arquitetônicas internas e externas. Então, no plenário ou lá de fora, quer dizer, um carro parado em frente à rampa, por exemplo, são medidas administrativas que podem coibir isso. Mas são questões para poder ter a acessibilidade dos eleitos. Não precisa o eleito chegar aqui com alguma deficiência para depois se fazer acessibilidade. Isso tem que ter antes. Tem que ter já previsto essa acessibilidade para que ele possa chegar já com essa condição de local acessível. Aqui, depois, passo para o voto acessível, observações e sugestões. Essa parte que eu acho mais... Eu procurei pensar um pouco, refletir um pouco sobre essa questão da eleição. Premissa zero. Propagandas eleitorais e debates acessíveis, incluindo internet e rádio. Então, é a utilização de novas tecnologias, respeitando a legislação e normas técnicas, especialmente portarias do Ministério das Comunicações, 310 e 188, que são recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, na programação veiculada nos serviços de radiodifusão de sons e imagens e retransmissão de televisão. A NBR 15... Norma da BNT 15.290-2005, que é acessibilidade em comunicação na televisão. A NBR 15.599-2008, que é acessibilidade na comunicação e prestação de serviços. São propagandas eleitorais e debates acessíveis. Quer dizer, o surdo, ele vai estar vendo lá, vai estar vendo um debate entre candidatos. Ele não está ouvindo nada, não está sabendo nada do que está sendo conversado, não está vendo absolutamente nada. Como é que ele vai se decidir, como as outras pessoas, por votar? Daí, não é estranho que o surdo não saiba que é o presidente do Brasil, que é o presidente do Brasil, por essa exclusão que eles têm da própria sociedade. A sociedade não é acessível para eles. Daí, outras premissas que eu coloco para discussão, quer dizer, capacitação do serviço de recepção e mesa receptora da zona eleitoral para atendimento das pessoas com deficiências e idosos, incluindo sempre que possível intérprete de Libras. Depois, disponibilização de acompanhante na entrada da zona eleitoral para pessoas com deficiência desacompanhadas e que necessitem de apoio. Tem muitas pessoas que vão votar sozinhas. E, às vezes, se você não tiver alguém para levá-la lá para a sessão eleitoral certa, para entender um pouco ali como é que funciona dentro de um colégio, de onde ela foi votar, ela não consegue fazer isso bem. Isso acontece. Votar na zona eleitoral mais próxima do seu domicílio, como qualquer outro cidadão. Então, não tem que ser essa coisa de votar numa associação, numa outra coisa, porque o Estado é para todos. Você não tem que ter entidades privadas cuidando de grupos da população, se o Estado é para todos. Então, tem que diretamente ter essa ligação. Então, na verdade, todos os locais de votação têm que ter acessibilidade. E a pessoa que tem que escolher o lugar mais próximo da casa dela, enfim, onde ela tiver o domicílio eleitoral, sem ter que pegar a condução para ir para outro lugar para votar. Não faz sentido isso. Essa é a ideia. Depois, habilitação de urnas eletrônicas extras no local mais acessível de cada zona eleitoral, quer dizer, cada colégio, cada local de votação. Lembrando que pessoas com deficiência e idosos, bem como que uma deficiência pode ser temporária e coincidir com o período de votação. Você pode, uma pessoa que normalmente vai votar numa sala, é ali que tem que subir escada, descer escada, coisa assim, que nunca foi problema para ela fazer isso, de repente, ela está com um problema muito sério ali, de locomoção, está numa cadeia de rodas, alguma coisa, e tem que ter uma alternativa para isso. Hoje tem tecnologia para isso. Não é porque ela está naquela sala ali que não pode ter uma urna em local mais acessível para uma emergência dessas, para alguma coisa nesse sentido. Isso é algo a ser desenvolvido, eu acho, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, não sei a quem caberia exatamente isso. Depois, habilitação do sistema de som, já pré-existente nas urnas, e munir cada mesa receptora com fone de ouvido destinado ao cego ou baixa visão que solicitá-lo. Qualquer pessoa que não está enxergando bem, fez, está com a pupila ampliada, está com algum problema, não consegue ir lá, se ela quer ouvir o voto dela, se ela quer votar, ela tem que pedir e fazer isso. Museus, nos Estados Unidos, por exemplo, se você entrar lá, está andando super bem, você pede uma cadeira de rodas para poder visitar o museu, eles te fornecem, não perguntam se você está com donas costas, não perguntam nada. Fornece e simplesmente acabou. E essas urnas eletrônicas nossas, todas têm recursos de acessibilidade. que é só você colocar um fone de ouvido que custa um real, dois reais, e se comprar em quantidade, custa menos ainda, questão de centavos, você pode colocar nessas urnas essa possibilidade. A pessoa vai lá e ouve o que for votar. Eu não vejo nisso nada que vá ferir o sigilo do voto, nada disso, porque são fones de ouvido que a pessoa põe ali. Claro, cabe à mesa diretora ver se a pessoa não está ampliando isso, eu chego lá com fone de ouvido para ampliar aquele som para alguém saber quem ela está votando. Voto comprado, alguma coisa do gênero. Acho que não é isso, mas facilmente dá para se fazer isso. Até porque as urnas já são acessíveis, a informação que a gente tem, além do TSE, tem reagido bem com relação quando recebe alguma demanda de pessoas com deficiência no voto para sensibilização, eles têm reagido bem. E essa informação é deles mesmo, que todas as urnas têm esse recurso de sensibilidade, basta você habilitar esse recurso dentro da cada urna. Onde não houver intérprete de sinais, aqui é uma proposta que eu proponho. Um computador ou tablet, que hoje tem esses tablets, que o próprio governo orienta com baixo custo, e você tem nas próprias escolas, mas naquelas escolas que não tiverem condições, você pode ter impressos daquilo, enfim. Onde não houver intérprete de sinais, um computador ou tablet onde filmes em libras estejam abaixados dos sites do TSE e TRE, respeitando expressões idiomáticas da cultura surda. Porque, muitas vezes, o que se faz como libras por aí, o que se coloca como libras nos lugares, o surdo também acaba não entendendo, porque são mal feitos, não respeita a questão da cultura surda. E é importante entender isso para poder fazer esses vídeos. Então, são vídeos que a gente propõe que sejam colocados nos próprios sites dos tribunais para poder ser baixados e ser mostrados para a pessoa surda que for a uma sessão eleitoral. Então, o que teria que conter aqui? Imagino, forma de funcionamento da urna eletrônica, usando a libras como recurso também para ela entender melhor, nomes e fotos dos candidatos que poderão ter seus nomes soletrados por avatares em libras. O surdo, se ele pegar aquela listinha que está nas paredes ali para poder entender, saber o nome dos candidatos, e tudo mais, ele não sabe, mas, às vezes, pela foto ele vai identificar mais fácil. Depois, a importância de anotar previamente os números dos candidatos de preferência. Quer dizer, é importante ele sair dali com o número já dele para poder chegar na hora da urna, ele saber digitar, enfim, ele fazer isso com independência. E demais dúvidas como os eleitores. Quer dizer, você fazer um grupo de filmes propícios às pessoas surdas, às pessoas que têm essa necessidade da libras, e libras é aquela coisa que também, muitas vezes a pessoa nasce surda, ela aprende libras, mas, normalmente, a pessoa que fica surda depois de um tempo também não consegue, não consegue, na verdade, ter tanta fluência assim, então, dá importância também de ter o texto junto. Mas, aqui, nesse caso, são filmes em libras que eu estou propondo. em último caso, em lugares que não possam ter recursos para ter um tablet, para ter, temos que considerar a realidade do Brasil, um impresso com fotos e números dos candidatos destinados aos surdos. Mas, a foto, me parece que é fundamental, porque o surdo, só pelo nome, às vezes, tem dificuldade na leitura. O problema da audição, ele dá dificuldade, muitas vezes, para o surdo na leitura das coisas, ele não entende o sentido das coisas, ele não sabe, se você ver um texto de uma pessoa surda, normalmente tem coisas de concordância, de onde está a frase, o verbo, é uma mudança muito grande em função da própria libras, que é muito diferente da nossa linguagem comum. Alternativas às barreiras arquitetônicas internas e externas. Para a pessoa votar, tem que se pensar sempre nessas questões, tem uma escária, tem uma rampa alternativa, até uma rampa para subir de grau, etc. Habilitação, aqui é uma repetição disso, habilitação das urnas para fones de ouvido, aqui uma foto, que está uma pessoa com uma urna na frente, e o fone de ouvido, como mais ou menos proposto. Acompanhantes, para os que necessitam de auxílio, que está aqui, também uma foto, colocando uma moça acompanhando uma pessoa cega, caminhando para votar. Intérprete de libras, e ou computador ou tablet, com vídeos em libras e textos serem baixados do website da TSE, TRE, que saiu T, mas é TRE, que é uma foto do Raí, como se fosse candidato aqui, para poder a pessoa ver. E depois, vou colocar aqui, vou ler dois relatos de pessoas surdas, com as quais eu me correspondo, e que eu pedi a elas sugestões sobre esse tema. Uma é da Anaí Guedes de Mello, que é uma ativista surda, ela tem leitura labial, faz implante coclear, mas tem grandes dificuldades de se expressar, de falar propriamente, mas é uma pessoa inteligentíssima, enfim, ela propõe essas coisas. O que ela coloca? Claro, tem dificuldade de acompanhar as programações, as propagandas eleitorais pela TV. Então, a TV não consegue. Alguns partidos colocam a legenda em letras minúsculas, ou seja, não segue a norma da BNT, NBR, Acessibilidade de Comunicação na Televisão. Então, a dificuldade maior é na veiculação das propagandas eleitorais na TV. Quer dizer, lembra dos debates, além de tudo isso, as propagandas não são acessíveis, mesmo com legenda, ela não consegue ler e ler muito bem. Ela tem mestrado, doutorado, ela lê muito bem, ela não consegue ler pelo tamanho das letras. E depois, colocando... Já estou devendo o bilhetinho aqui, mas está acabando. A outra é a Genie, parecida a Favre, de São Paulo. Ela coloca, é uma... Bastante reconhecida pelo grupo dos surdos, do Brasil inteiro. Ela coloca, o que é o problema? É a falta de recursos de legenda, closed caption, e a inclusão de língua brasileira de sinais e a propaganda eleitoral na TV. É a mesma coisa que a Anaí coloca. Os dois recursos têm que ser adotados porque são dois públicos diferentes. Um dos surdos, que se comunica pela língua brasileira de sinais. é a legenda que também serve às pessoas surdas desde o nascimento, mas serve principalmente para aqueles que vão se tornando surdos com o passar do tempo. No horário eleitoral gratuito e nos debates entre os candidatos na televisão, os surdos estão sempre prejudicados com a falta de legenda e língua de sinais das propagandas eleitorais, dos programas eleitorais. Então, depoimentos dos próprios surdos com relação a isso que eu estou falando, essas propostas aqui. E finalizando, até o Antônio José talvez possa concordar com isso, não sei, esse negócio de, toda vez o cego vai votar, tem que pegar a mão dele, é aqui, não sei o que e tal, você tem como fazer gabaritos para assinatura dos cegos, quer dizer, uma simples cartolina cortada ali, vazada, onde vai assinar, você coloca ali, o cego faz isso com autonomia, não precisa ficar pegando a mão do cego, tem uns que não se importam, mas uns que não gostam. Isso, conversando com cegos e me passaram essa informação. Então, terminando com essa sugestão para acessibilizar, não sei se já para essa eleição, para as próximas eleições, mas tem muitas coisas que me parece que ainda são necessárias para a gente ter acessibilização, não só na propaganda, no ato de votar e depois, quando estiver eleito ou, enfim, quando estiver acompanhando alguma coisa no parlamento brasileiro. São essas minhas propostas, sugestões e agradeço uma vez mais, então, o convite que está aqui falando. Obrigada, Flávia, pelas contribuições. Muito importante, não só falar da questão da acessibilidade no dia da votação, que é muito importante, o acesso à urna, questão das adequações físicas e também de diminuição das barreiras de comunicação, como também em toda a propaganda eleitoral, em todo o programa eleitoral que, na maioria das vezes, as pessoas com deficiência auditiva e os cegos não tenham mesmo acesso que as pessoas que não têm essa deficiência, exatamente pela falta de recursos que você bem colocou. Muito importante todas as considerações e contribuições que você trouxe aqui para a gente e eu gostaria de agradecer mais uma vez não só a presença, mas toda a sua fala. Antes de passar para o doutor Antônio José, eu gostaria de registrar que hoje eu dei entrada no requerimento na Comissão de Direitos Humanos e Minorias que solicita a realização de audiência pública para tratarmos do universo da surdo-cegueira, onde o nosso objetivo é tirar esse grupo da invisibilidade e darmos ênfase aos recursos necessários à sua plena inclusão. Foi, inclusive, uma sugestão do secretário Antônio José e outras audiências aqui. Ainda estou vendo, né, Antônio José, a questão do nanismo também. A gente precisa dar visibilidade a esse público que também sofre inúmeras dificuldades com relação à acessibilidade e dificulta muito a inclusão pela falta da acessibilidade e é importante também que a gente tenha visibilidade a esse número de pessoas que não é pequeno no nosso país. Gostaria também de aproveitar a oportunidade de registrar a presença de Francisco VII das Chagas, ele que é uma pessoa com deficiência, usuário de cadeira de rodas, lá de Planaltina. Também do doutor Sérgio Cuquina, do Ministério Público do Paraná, e Michel Platini, que é assessor da deputada Érica Cocari. Bom, sem mais demoras, eu passo a palavra agora para o doutor Antônio José, para que ele possa trazer as considerações no nosso tema do dia de hoje. Bom dia a todos e a todas. Faço aqui a saudação fora do microfone para que se tiver algum companheiro com deficiência visual possa nos localizar aqui na mesa. Eu quero saudar aqui a nossa querida deputada Rosinha da Defal, o ilustre representante da Associação das Pessoas com Talitomida, Flávio. eu quero dizer Rosinha que antes de ir diretamente ao tema dizer da importância de termos no parlamento representação de pessoas com deficiência. Oxalá que nós conseguíssemos constituir visto que esse ano é ano de eleições municipais também parlamentares ao menos nas maiores nas capitais do Brasil. Pelo menos nas capitais. se em cada capital nós tivéssemos um parlamentar com deficiência que fosse de fato militante desta causa que tem uma capital que nós temos um parlamentar com deficiência mas não é militante da causa não pauta o tema então não basta só ser deficiente então assim militante da causa lutador pelo tema que pudesse estar pautando nas câmaras municipais essas questões já seriam de grande relevância e aí a gente compreende de como tem sido bom a sua atuação deputada aqui nessa casa porque certamente a senhora já entrou para o livro dos recordes aqui na casa em audiências públicas defendendo e debatendo o tema das pessoas com deficiência então seu mandato já está notabilizado pelo debate com a sociedade civil e com essa diversidade de temas alusivo às pessoas com deficiência isso é muito bom porque veja como é que ocorre quando as pessoas fazem audiências públicas para tratar de temas relevantes referentes a racismo ou referente a gênero ou enfim são diversos diversos temas mas quando se trata de racismo você vai trabalhar cotas você vai falar da oportunidade da necessidade do segmento de negros e negras estarem sendo cada dia mais inseridos no contexto social da sociedade brasileira mas quando você fala de pessoas com deficiência nós temos uma série de diversidade dentro do próprio tema pessoas com deficiência e esta é a dificuldade que muitos parlamentares inclusive tem de abordar esse tema de até nem saber localizar onde estão os setores que dialogam com esse tema por exemplo ontem teve aqui uma audiência pública nessa casa sobre acessibilidade nas grandes obras da copa dos grandes eventos nós da secretaria nacional de promoção dos direitos das pessoas com deficiência não fomos convidados por quê? porque não se tem o entendimento que nós somos um órgão articulador dessa política então vocês veem até essa dificuldade de localizar no governo quem de fato trata do tema bom indo aqui ao ponto deputado então eu queria mais uma vez lhe parabenizar pela iniciativa de estar fazendo essas audiências porque é aqui que a gente debate e traz essas questões quanto a questão da acessibilidade nas eleições eu já começo dizendo que essa nossa audiência em que pese aqui a boa vontade a disponibilidade da nossa deputada e do ilustre representante da associação mas nós estamos prejudicados nessa audiência pública porque nós não contamos com o principal ator nesse processo que é o TSE TSE era para estar aqui com alguns de seus representantes não é? mas de todo modo vamos fazer o debate considerando que essa casa é uma casa de ressonância dos anseios da população brasileira vamos também fazer o debate e aí deputado eu acho que merecia convidar outra audiência para que a gente veja se dessa vez teria aqui os atores do Ministério Público e do TSE ok? Bom na verdade no Brasil a participação dos movimentos sociais dos grupos minoritários vamos chamar assim no processo eleitoral é algo bastante recente olha que no início da República as mulheres não votavam as pessoas com deficiência e as pessoas com deficiência visual elas tiveram a oportunidade de votar pela primeira vez na década de 50 deputada existia uma um artigo na normativa brasileira de votações a época em que dizia que uma pessoa para ter direito ao voto ao uso do voto teria que ser número um alfabetizada número dois pessoa capaz de poder fazer o sufragio número três pessoa que pudesse escrever ver de próprio punho para poder fazer a validação do voto e tinha mais uma série de prerrogativas então conta-se a história que os companheiros com deficiência visual oriundos do instituto Benjamin Constituto Rio de Janeiro insatisfeitos com a negativa da possibilidade de votar eles tiveram uma ideia brilhante foram à presença do juiz eleitoral do estado da Guanabara e levaram a ele uma grande máquina de datilografia posicionaram na mesa na frente do juiz e escreveram na máquina de datilografia todas as informações necessárias para o voto e perguntaram a eles se aquilo ali não era um escrito de próprio punho já que eles estavam escrevendo usando as mãos e já que eles mesmos que estavam escrevendo e aí constrangido conta-se que o juiz teve que validar a oportunidade de votação dessas pessoas eu estou trazendo essa questão aqui na abordagem porque historicamente nós pessoas com deficiência isso não invalida os esforços daqueles que aparentemente não tem nenhuma deficiência mas nós historicamente é que temos encontrado os caminhos para a resolução dos nossos problemas foram os companheiros com deficiência física que fizeram a primeira demonstração do basquete sobre rodas utilizando cadeira de rodas da possibilidade foi um próprio cego que inventou o sistema que os cegos leem e escrevem até hoje foi o Luiz Braille a língua brasileira de sinais ela é nascida das pessoas surdas foram elas que criaram a língua então foram também as pessoas com deficiência que apresentaram ao sistema de justiça do Brasil que cuida de eleições a possibilidade das pessoas com deficiência ingressarem no sistema podendo contribuir democraticamente com o uso do voto então tem sido assim ao longo dessa história e hoje eu eu gosto sempre de falar dessa forma embora a gente reconheça as grandes dificuldades os grandes desafios que ainda temos pela frente mas a gente não pode com as dificuldades que temos invalidarmos os avanços eu tive eu tive em Belo Horizonte ou agora Rosinha no último dia 19 e eu assisti uma cena que eu achei deplorável na mesa de abertura da conferência um ex-parlamentar inclusive dessa casa ele se deu o trabalho de anotar somente coisa ruim entendeu parecia parecia aqueles pequenos jornais que só dão notícia de morte o cara fez um relatório de tudo que é ruim que existe na área das pessoas com deficiência e aí ele começou a dizer que nada serve que nada presta tá entendendo que as pessoas continuam invisíveis que isso que aquilo que aquilo outro e eu quando fui falar eu tive que dizer a ele disse meu meu caro colega é o seguinte se nós ficarmos apenas propagando as dificuldades nós não vamos conseguir ver as facilidades porque é claro que um ponto de tinta preta e uma folha branca aparece muito mais mas é necessário que possamos perceber também que o branco na folha explicitada aqui exemplificada é maioria nós não podemos apenas pegar os pontos negativos e eu sei que a gente ainda precisa avançar muito e nós nunca podemos esquecer disso a gente se acomoda a gente tem que por exemplo parabenizar aqui de novo aqui a casa eu estou parabenizando não porque a gente está aqui não porque aqui também a gente tem que fazer as críticas que hoje nós temos aqui em Térprete de Libras que nós temos legenda em tempo real que nós temos as possibilidades das pessoas surdas terem acesso a comunicação isto é um avanço porque antes há 10 anos atrás há 20 anos atrás não tínhamos essa possibilidade nessa casa não é verdade e por que é que agora nós temos nós temos graças ao protagonismo das pessoas com deficiência então as coisas estão avançando agora avançam lentamente como é que poderiam avançar mais rapidamente se nós movimento das pessoas com deficiência eu estou colocando assim também tivéssemos um protagonismo maior também pudéssemos ir à frente dos juízes como fizeram os companheiros há pouco ilustrados aqui na minha fala não é apresentar as suas possibilidades trazer as sugestões apresentar também as soluções porque não adianta meus amigos levarmos somente a dificuldade temos que levar também como é que resolve eu repito e não me canso de repetir as pessoas de um modo geral estão interessadas nessa pauta são favoráveis à pauta das pessoas com deficiência mas por muitas vezes não sabem como resolver os problemas e isso é resultado desta invisibilidade que nos acompanha a vida toda que estamos saindo dela agora quando temos parlamentares com deficiência nessa casa quando temos pessoas com deficiência trabalhando no governo é quando a gente começa a ser dessa invisibilidade mas de um modo geral as pessoas ainda não sabem eu ainda escuto assim mas eu não sei como é que fala com o senhor eu digo é só falando e eu respondendo não tem dificuldade não é? as pessoas ainda tem assim aquela coisa não é? de como é que faz como é que eu faço com ela como é que eu acompanho a deputada enfim porque estou falando de questões do dia a dia imagine questões maiores de ações estruturadoras enfim então nós temos também fazer essa meia culpa enquanto movimento das pessoas com deficiência estamos falando aqui por exemplo de acessibilidade nas eleições quantos ofícios a ministra Carmen Lúcia já recebeu do movimento das pessoas com deficiência sobre acessibilidade nas eleições eu não sei mas eu tenho segurança em dizer a vocês que certamente não chegou ainda a uma dezena por quê? porque nós falamos e falamos e falamos muito para nós mesmos mas não falamos para quem de fato resolve a questão o Brasil hoje se orgulha de ter o sistema eleitoral mais eficaz mais rápido do mundo os Estados Unidos andaram aí outro dia tentando copiar as nossas ações porque nos Estados Unidos o resultado de uma eleição ele demora uma semana e nós aqui temos resultados no mesmo dia no mesmo dia densidade agora a gente vai para as eleições que ali 30 minutos após a eleição já sabe quem ganhou e com segurança viu? e com segurança pois bem então assim nós estamos avançando no que se trata da acessibilidade nós tivemos com a ministra Carmel Lúcia eu estive com a companheira que muito nos dói dizer da sua ausência a companheira Ana Paula já refere já ressaltado aqui no início da audiência do falecimento da nossa companheira Ana Paula no dia 7 mas eu estive com a Ana Paula no final não vou lembrar exatamente o dia mas foi aí nos meados do mês de maio nós estivemos lá com a ministra Carmel Lúcia levamos um ofício da nossa secretaria assinado pela ministra Maria do Rosário levantando ali uma série de sugestões e a ministra teve um encontro conosco que eu achei bastante positivo inclusive na presença de representantes do Conad estava ali presente o conselheiro José Carlos que representa a Feneis estava representando o presidente da APABB eu e o companheiro Roberto Tiné estava ali também representando o Conad e aquela audiência com a ministra Carmel Lúcia nós levamos para ela algumas sugestões que eu vou colocar aqui para os senhores colocamos para a ministra que a questão da acessibilidade a urna já está resolvido para os cegos porque a urna ela tem vocalização tem voz tem até bralho no teclado que nem precisaria mas tem tá bom também não atrapalha nós temos condições de votarmos hoje com autonomia até a assinatura que o companheiro aqui falou depende também muito do usuário tem cegos que você não quer que pegue na mão não tem cegos que quer que carregue no colo viu então também é por aí mas aqueles que tem mais independência com a cartolina com assinador usando a deseja de apoio até a própria cédula de identidade um cartão de crédito uma régua consegue fazer o nome não tem nenhum problema isso aí é menor a grande questão que nos incomodava era aquela coisa de votar acompanhado por alguém porque a gente não tinha como marcar nas cédulas de papel hoje nós já temos toda a segurança de votarmos usando um sistema eletrônico com fone de ouvido entendeu uma voz por sinal muito boa não é que diz inclusive apareceu a foto da candidata rosinha só não diz se ela estava bonita ou feia mas sempre ela está bonita bom então então isso aí já está resolvido nós colocamos para a ministra Carmen o seguinte que uma das coisas que íamos resolver é a questão da acessibilidade arquitetônica as questões eleitorais era se conseguíssemos fazer ter uma portaria do próprio TSE destinando todas as zonas de votação todas as secções a funcionarem nos andares térreos dos prédios em que estivesse acessibilidade aí disseram assim mas todos os prédios tem bom se a gente usar por exemplo as escolas se a gente destinar a votação em todas as escolas nós já vamos garantir que o prefeito que o governador que o próprio TSE possa exigir que essas escolas sejam acessíveis então nós estaríamos resolvendo dois problemas com a medida estaremos resolvendo o problema das eleições acessíveis e também da escola que ficará acessível para receber os alunos porque todas as escolas tem que serem acessíveis quanto a isso não tem nenhuma dúvida infelizmente muitas não são mas pelo decreto 5296 pela lei 10.098 pelo decreto 3298 barra 99 então assim é isso seria uma ação importante colocamos também para a ministra Carmen Lúcia que se ela conseguisse fazer uma portaria também uma resolução obrigando os partidos e a palavra certa é essa mesma tem que obrigar obrigando os partidos a disponibilizarem no tempo utilizado para os programas eleitorais na rede de TV no Brasil disponibilizar-se audiodescrição libras e legenda nós já estaríamos ajudando a TV brasileira cumprir a portaria do Ministério das Comunicações que fala de acessibilidade na TV que agora é 16 horas para os surdos e ainda é duas horas semanais para os cegos e nós iríamos avançar estaríamos resolvendo várias questões com esta medida um acessibilidade aos programas eleitorais porque muitas vezes eu estou assistindo na televisão em casa aparece o candidato falando eu não sei nem quem é ele nem o nome dele nem o partido dele não é? porque isso geralmente está na legenda e a legenda não tem o acesso as pessoas surdas estariam também tendo seus problemas resolvidos com acessibilidade com a libras e com a legenda estaríamos ajudando a TV a cumprir o disposto na portaria do Ministério das Comunicações estaríamos empregando os profissionais audiodescritores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais sem falar dos que trabalham também digitando a legenda então nós estaríamos também empregando fortalecendo essa rede de serviço colocamos para a Ministra Carmen da importância de também que os partidos pudessem serem obrigados a produzirem os seus materiais de propaganda também em braille em tipos ampliados para que as pessoas com baixa visão pudessem ter acesso e também que fossem produzidos em uma linguagem facilitada para as pessoas surdas e para as pessoas com deficiência intelectual além de ilustrações a Ministra ela foi muito receptiva ao nosso pleito muito me parecia uma pessoa muito comprometida inclusive com algum convívio com pessoas com deficiência fez questão de relatar para nós mas nos disse de um impedimento que ela tinha porque há um um regramento na nossa legislação a deputada Rosinha sabe-se melhor que eu já que é jurista e parlamentar que algumas questões tem que ser pautadas um ano antes das eleições não é isso deputada? e que face a estarmos ali há quatro cinco meses das eleições quando estivemos com ela cinco meses ela já não teria mais tanta flexibilidade para estar digamos assim normatizando essas questões ali apresentadas mas que ia avaliar o que era possível ainda fazer para este pleito e o que seria possível fazer para o próximo pleito eu como sou uma pessoa muito otimista graças a Deus eu disse a ela presidente se a senhora se eu sair daqui hoje com o compromisso da senhora que mesmo que seja devagar uma parte agora outra daqui a pouco e que nós um dia vamos ter isso resolvido eu já saí satisfeito e saímos ali com o compromisso dela infelizmente nós não tivemos ainda o retorno inclusive no momento que a Ana Paula faleceu ela estava uma semana antes ela estava levantando isso eu vou ter que revisitar esse tema para verificar o que é que foi feito na verdade mas até onde eu sabia ainda tinha algumas portarias que estavam para ser publicadas e nós aguardando que saísse algumas das questões ali colocadas para encerrar minha fala eu queria dizer aos senhores é o seguinte que a vontade de fazer se tem o que precisa de fato é nos unirmos mais enquanto pessoas com deficiência o movimento social reassumir o seu papel que eu acho que está um pouco desarticulado não é fazer dessa questão das eleições uma bandeira de luta que parece que ainda não é tão forte assim para que a gente possa ter ainda mais respaldo nessas reivindicações porque desta foi assim foi esta fórmula que sempre funcionou e esta fórmula que sempre funcionará e aí nós teremos certamente muito mais avanços no que se refere a acessibilidade das pessoas com deficiência nas eleições quanto a acessibilidade de um modo geral eu só queria acho que a gente valeria mais tempo para a gente falar sobre acessibilidade de um modo geral mas eu queria dizer a vocês que a gente avança muito quando a gente conquista a lei 12.587 de janeiro desse ano que coloca para as prefeituras acima de 20 mil habitantes a prerrogativa o mandato de colocar nas diretrizes do plano diretor as questões relativas a acessibilidade inclusive colocando da da condição de que ficarão digamos assim impossibilitadas de receber recursos caso não cumpra esse dispositivo isso é uma coisa que a gente vai avançar não vai resolver logo de primeira não isso é ao longo do tempo à medida que os planos diretores vão sendo revisados revisitados eu acho que a gente avança quando a gente consegue criar no governo a secretaria nacional de acessibilidade de programas urbanos secretaria essa que acabou de mudar o secretário e eu vou inclusive fazer uma visita para ele para que a gente se coloque à disposição para ajudá-lo nesse tema e acho que a gente avança quando a gente tem por exemplo no plano viver sem limite a diretriz da exigência de acessibilidade em todas as obras dos grandes eventos parque de grandes cidades grandes eventos enfim e agora nos compete fazer esse monitoramento monitoramento esse que não é fácil de fazer tá é complicado de fazer porque nós temos que visitar todos os projetos a equipe é pequena mas estamos trabalhando nesse sentido junto com a caixa junto com o ministério das cidades saiu recentemente uma pesquisa feita pelo IBGE foi feita no censo que no Brasil nós temos apenas 3% das calçadas com acessibilidade é eu eu fico um pouco preocupado porque eu não sei até que ponto este técnico do IBGE esta pessoa que foi contratada temporariamente para fazer a digamos assim a pesquisa qual é a compreensão que ele tem de acessibilidade porque uma rampa para veículos para a entrada de uma garagem não é a mesma rampa que uma cadeira de rodas não é isso deputado pois é então o que é que se compreende por acessibilidade mas é um dado foi trazido um dado preocupante não é mas a gente precisa quem sabe estratificar melhor para ter um retrato melhor dessa dessa questão o que é certo é o seguinte é que na medida em que as pessoas vão conhecendo esse tema na medida em que as pessoas se apropriam desse tema elas vão também cuidando de preparar a cidade melhor com esse tema cabe outra vez ao nosso movimento visitar os prefeitos esse ano de eleições contribuir nos seus planos de governo para que acessibilidade seja pautada seja pensada porque uma cidade acessível é sem sombra de dúvida uma cidade melhor para as pessoas com deficiência não para todas as pessoas que moram na cidade muito obrigado e fico com vocês até o final obrigada Antônio José pelas contribuições pelas informações pela presença sempre que a gente convida ele está sempre presente nós informamos no início da audiência que as imagens que a audiência está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara que as imagens e áudio estarão disponíveis para serem baixados na página desta comissão logo após o encerramento dos trabalhos e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da agência Câmara na página da Câmara também está sendo transmitida ao vivo pelo portal E-Democracia e pelo portal a gente está tendo as pessoas que estão nos assistindo já estão mandando contribuições Antônio José e Flávio que eu gostaria de, na verdade não são indagações são contribuições são algumas falas gostaria de dividir com vocês e até para a gente Antônio José você falou é importante que a gente não fale para nós mesmos até para que a gente fique feliz vamos dizer assim de que realmente outras pessoas no Brasil estão nos acompanhando estão entendendo a nossa discussão e participando então feliz porque nós não estamos falando realmente para nós mesmos então vamos lá Naziberto Lopes psicólogo de São Paulo ele diz que as urnas eletrônicas já possuem sistema de voz que repete os números que o eleitor cego vota para a conferência dos mesmos mas é importante que o sistema de áudio fale também o nome do candidato e o partido para que a segurança do voto do eleitor cego seja completa você informou na sua palestra que que já existe que quando digita um número já quando aparece a foto já diz o nome do candidato não é isso? é eu já vi um talvez não seja eu já experimentei eu já experimentei na última eleição essa possibilidade eu não sei se se está valendo para todas as urnas para todos os TRS enfim mas eu já experimentei no voto o nome do do candidato e e o partido inclusive importante essa informação Naziberto fala também que é preciso que as pessoas se apropriem de sua condição de eleitor sem abrir mão de sua autonomia a pessoa com deficiência deve se antecipar e procurar o cartório eleitoral onde está cadastrado para informar as suas necessidades para que a justiça eleitoral possa tomar as providências para realizar acessibilidade na sessão da sessão a pessoa com deficiência não precisa ser obrigada a votar nas instituições geralmente às vezes acontece essa sugestão de alguns TRS de que as pessoas com deficiência que fazem parte de alguma instituição instalar uma urna lá e todas as pessoas daquela instituição votarem lá realmente não é uma obrigação a obrigação é que todas as urnas sejam o mais possível acessível e como ele termina a frase dele é preciso buscar acessibilidade na sessão também compartilhou com a gente o Hudson de Sorocaba São Paulo ele que é agente penitenciário ele fala que é preciso dar ênfase à questão da acessibilidade digital quando nos referimos ao processo eleitoral e solicitaria orientações como descobrir quais sessões possuem mais pessoas com deficiência para que insista primeiro primeiro nesses locais sugestão é necessário que haja mais acessibilidade digital nos portais da justiça eleitoral realmente eu acho que ainda deixam muito a desejar o acesso pela internet aos órgãos da justiça eleitoral bom está presente aqui a deputada Érica Cocay chegou na hora oportuna Érica a deputada Érica a audiência de hoje é para discutir a questão da acessibilidade nas eleições como medida de garantia do exercício da cidadania e da participação pública e política das pessoas com deficiência no processo democrático e político do país foi convidado o representante do TSE do Ministério Público Federal e Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência e representante da Sociedade Civil Flávio que é vice-presidente da Associação de Portadores da Síndrome de Talidomida Infelizmente o TSE e o Ministério Federal não puderam se fazer presentes também no início da nossa fala da nossa audiência eu falei que vai ser elaborado um documento encaminhar principalmente a esses órgãos então a gente já tem algumas sugestões tanto de quem participou via internet mas dos nossos palestrantes na manhã de hoje e aí eu abro a palavra para a Vossa Excelência que também queira fazer o pronunciamento com certeza eu infelizmente não pude estar aqui desde o início mas eu fiquei muito feliz de a gente estar tendo a oportunidade deputada Rosinha a partir de uma iniciativa de Vossa Excelência de estarmos fazendo esta discussão porque nós temos um processo de apartação de isolamento de discriminação que ele vai se naturalizando de tal forma que muitas vezes ele fica invisibilizado mas o fato de estar invisibilizado para o conjunto da sociedade para o próprio Estado não significa que ele não provoca sofrimento e não fere a nossa própria cidadania como a gente vem de um país que tem grandes traumas de desumanização colonialismo a ditadura a própria escravidão nós temos um certo fio condutor de uma desumanização e não possibilitar a plena acessibilidade em um processo eleitoral é fazer com que uma conquista que é uma conquista deste país democrático uma conquista que custou muitas vidas que custou muitas marcas não apenas na pele e na alma de vários companheiros e várias pessoas vários brasileiros e brasileiros mas na pele e na alma da própria nação que ela não seja uma conquista universal e penso que os direitos da pessoa humana quaisquer que sejam eles e eles sempre são interrelacionados senão não se concretizam porque o ser humano tem uma multiplicidade de atuação e somos seres penso eu sempre numa condição de querência e por isso somos seres faltantes também os direitos se não são universais não são direitos humanos tem que ser universais a conquista do país no processo eleitoral da conquista da concretização de um processo eleitoral que expressa a vontade do povo que segundo a nossa constituição é dele que emana e a sua vontade é que tem que ser considerada e traduzida em políticas públicas e na ação do Estado essa conquista se ela não for universalizada ela não consegue se reafirmar ou se afirmar enquanto conquista então por isso ela precisa ter ser invada de acessibilidade e penso que nós precisamos trabalhar na acessibilidade tanto do processo da participação eleitoral porque muitas vezes nós não temos por exemplo os intérpretes de Libra nós temos legendas que são quase que invisíveis também essas legendas é preciso que a gente possa construir uma acessibilidade no processo eleitoral que todas e todos independente da deficiência que carregam possam participar desse processo é importante que nós possamos assegurar isso no ato da própria votação e que possamos também transformar em plataformas acessíveis as próprias plataformas dos candidatos então assim falar em acessibilidade eleitoral significa possibilitar que o debate eleitoral não tenha restrição e não exclua ninguém isso significa possibilitar que ele atinja todas e todos fazer com que nós tenhamos no próprio processo eleitoral a acessibilidade que muitas vezes não existe não existe nós temos por exemplo pessoas que se não tiverem ajuda de alguém não conseguem sair de casa para efetivar o voto o próprio voto dela ele é inseguro porque não há acessibilidade e assegurar que essa plataforma esteja nas agendas do processo eleitoral e penso que a vossa excelência tem razão ao fazer esse processo compartilhado e com a gestão um processo uma construção participativa que nós teríamos que abrir um processo é uma sugestão abrir um diálogo com as entidades com as pessoas com deficiência com as entidades que representam as pessoas com deficiência para que nós pudéssemos fazer um documento o mais amplo possível a participação porque essa como a deputada hoje ministra Maria do Rosário fala a função da palavra a palavra faz com que a gente afirme a condição humana a palavra dita de várias formas inclusive dita com as mãos dita com o corpo mas a palavra nos faz nos identifica com a condição humana então possibilitar que os diversos grupos os diversos as diversas entidades representantes de pessoas com deficiência possam contribuir em propostas para que nós possamos assegurar essa acessibilidade então abrir via internet com as redes sociais e nos dirigirmos a todas as entidades que conhecemos e também a participação direta das pessoas com deficiência para que nós possamos fechar uma plataforma com ideias eu acho que essa audiência já colhe muitas coisas como muitas ideias a partir dos nossos palestrantes e também a participação da própria população através da internet mas que nós possamos fechar o documento e marquemos uma reunião com a ministra Carmen Lúcia para que nós possamos entregar aquilo que é fruto de todo o processo de discussão cataneado por vossa excelência que tem feito muita diferença aqui nesta casa porque tem dado visibilidade ao que muitos querem invisível que é a existência de pessoas que tem deficiências então portanto vossa excelência com a construção da frente e pautando o seu mandato por essa questão e outras mais relacionadas ao direito da pessoa humana faz uma diferença muito grande nessa casa e eu costumo falar sempre e vou sempre falar que uma cena que não me sai da memória e só quero que ela seja apagada quando ela não pudesse repetir ela me faz pensar como a gente tem que avançar também nesta casa essa casa por exemplo a deputada Rosinha ao entrar e compor uma mesa no plenário principal desta instituição o plenário Ulisses Guimarães teve que ser carregada porque ali não cabe não cabe que as pessoas possam entrar e sentar a mesa do plenário a acessibilidade ela se resume a uma tribuna e se resume ao chão do plenário é como se as pessoas com deficiência simbolicamente tivessem que ser excluídas da mesa diretora desta casa a deputada foi carregada e fez isso de forma deliberada como uma denúncia uma denúncia com as palavras sem voz mas foi carregada para dizer que essa casa também precisa ter acessibilidade porque é a casa que é resultado de um processo democrático a sua composição é resultado de um processo democrático e da participação popular através das eleições então eu gostaria de lhe parabenizar pela oportunidade dessa discussão e ao mesmo tempo me colocar absolutamente à disposição eu aqui falo não apenas meu nome mas nome também do deputado Domingos Dutra que é o presidente da comissão de direitos humanos que eu tenho a alegria de ter ocupar hoje a vice-presidência mas dizer que estamos absolutamente à disposição para que nós possamos colher as informações abrirmos um período de 10 dias 15 dias não sei você tem condições de definir isso melhor que eu para que nós possamos colher tudo elaborar um documento e entregarmos à presidenta que pela primeira vez é uma mulher e passamos as nossas homenagens à democracia que ainda precisa ser reafirmada com a participação maior de mulheres nos espaços de poder mas pela primeira vez é uma mulher e que nós possamos entregar essa sugestão do poder legislativo para podermos ter um processo eleitoral que seja marcado por uma inclusão que tem que ser construída diuturnamente como tem que ser construída acarinhada ninada cuidada a nossa democracia e a nossa concepção de república deputada deixa eu só dizer uma coisa aproveitar que está frente do TSE hoje é uma mulher porque não tem mais oportuno porque ninguém no mundo cuida melhor do que as mulheres e certamente ela vai cuidar disso eu queria contribuir também com a fala da deputada da Erika primeiro agradecer todas as considerações que ela fez a nossa atuação com o parlamentar e quanto tem nos ajudado junto com a frente parlamentar para que esse tema da questão da pessoa com deficiência seja realmente tenha mais visibilidade e resultados também e resultados assim com relação a aprovação de projetos com relação a essa briga pela acessibilidade na casa inclusive gostaria de pedir teu apoio mais uma vez porque a gente tem tentado uma audiência com o presidente Marco Maia estamos aguardando a definição de datas para que possa ser apresentado um projeto que o programa de acessibilidade da casa já tem pronto com relação a adequação da mesa diretora do plenário Ulisses Guimarães todos os técnicos a nossa solicitação é essa que os técnicos possam fazer a apresentação desse projeto e que a gente possa com o aval dele iniciar toda a preparação para uma reforma que aconteceria se confirmado por ele no próximo no recesso do final deste ano queria pedir o seu apoio porque já há uma intenção dele sim mas a gente precisa andar com isso para que dê tempo que nesse recesso a gente consiga fazer as reformas mínimas que possam permitir acessibilidade também na mesa diretora e deputada Érica o secretário Antônio José na sua fala nos comunicou que já foi entregue também pela Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência um documento em que fazia também pontuava várias questões com relação à acessibilidade também comentou ele que tem certeza que poucas associações de representação de pessoas com deficiência fez a mesma pontuação junto ao TSE a gente também se propôs a fazer isso aqui hoje acho mais do que pertinente que a gente possa abrir via as redes sociais mais uma vez essa disputa também Flávio e Antônio José colocaram que a gente já vem discutindo isso algumas eleições que a gente tem avançado embora na minha concepção de uma forma lenta mas a gente também já tem algumas conquistas sim com certeza a maior prova disso é a questão das urnas com áudio para que o César possa ter a certeza de quem ele está escolhendo como candidato enfim e que a gente sabe que para essa eleição algumas questões não podem ser resolvidas por resoluções internas do TSE mas que a gente enquanto parlamentar de acesso a esses documentos não só ao que a gente se propõe a fazer aqui possa também transformar isso em projetos de lei para que na próxima eleição através de legislação e não só apenas de resoluções internas do TSE a gente tenha mais acessibilidade nas eleições garantidas bom pela ausência que eu considero mais do que importante embora não tenha prejudicado as nossas discussões mas seria muito importante a presença do TSE e do Ministério Público Federal também pelo esvaziamento dessa casa por inúmeras razões entre elas a Rio Mais 20 as 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 questões eleitorais a maioria dos partidos estão fazendo as suas convenções nas várias cidades do nosso país e também as festas juninas porque na minha terra por exemplo está todo mundo dançando forró já enfim por esses esvaziamentos pela ausência do TSE a gente não vai mais abrir o debate mas eu gostaria de passar a palavra para os dois palestrantes para que possam fazer as suas considerações finais se assim o desejarem para que a gente possa encerrar essa audiência no dia de hoje seguindo a ordem de composição da mesa eu passo a palavra para o Dr. Flávio você quer microfone? Bom novamente então agradecer o convite que me foi feito aqui para estar falando deixei na apresentação do powerpoint aqui meu celular meu e-mail até no facebook né e para a gente poder avançar nessas discussões eu concordo com a deputada que falou que as palavras identificam nos identificam na condição de pessoas humanas mas as ações decorrentes das palavras também né e o que eu vejo às vezes muito nos governos é muita palavra e pouca ação nessas questões então é isso que eu gostaria que pudesse avançar muito mais acho que a gente tem um gap aí com relação a outros lugares a outros países a outras coisas que a gente precisa realmente avançar bastante olhando sempre as coisas positivas a eleição brasileira essa questão da a informatização da eleição brasileira uma coisa maravilhosa exemplo para o mundo inteiro e assim o texto o nosso superior eleitoral tem sido receptivas essas questões pelo menos o que nós temos de experiência mas assim há muito a avançar não só evidentemente na questão da eleição agradeço então obrigado doutor Flávio pela contribuição por toda né todo o conhecimento que você trouxe para a gente hoje todas as possibilidades e acessibilidade que ainda não foram implantadas na questão eleitoral e essa é só mais uma das discussões que nós já travamos aqui que eu sei que o senhor tem nos acompanhado e breve teremos novamente em nossas discussões aqui na casa já é um convite antecipado eu passo agora a palavra para o Antônio José para também fazer suas considerações finais eu quero agradecer mais uma vez o convite para a deputada Rosinha lhe dizer deputada que sempre que possível estarei aqui para a gente fazer esse debate acho de suma importância os temas que a senhora traz aqui acho inclusive que eles eles trazem resultados oxalá que nós tivéssemos nesta casa e no senado toda semana não é um debate sobre um dos muitos temas que que são da pauta das pessoas com deficiência eu queria somente dizer uma questão aqui eu acho que a gente nunca vai estar de fato satisfeito com tudo que se faz porque é sempre necessário fazer mais isso é uma coisa inerente das pessoas humanas é esta necessidade pelo mais e isso é muito bom porque a gente não se acomoda a gente está sempre fazendo agora a gente não pode comparar nunca as condições de um país do tamanho do nosso com a diversidade cultural que tem o nosso país e com o tempo de caminhada que tem o nosso país gente nós estamos num país que foi descoberto há 500 anos que tem que ainda vai fazer 30 anos de redemocratização democracia muito jovem nós estamos falando de um país que os movimentos sociais e o movimento da pessoa com deficiência passou a se organizar a partir de 1981 que as primeiras instituições vieram a partir de 83 portanto completarão 30 anos o ano que vem ainda quando a gente faz comparativos com países que tem muitos anos mais do que nós então são outras condições são outros contextos isso isso nos inquieta mas não deve nos acomodar outra coisa é a seguinte a gente às vezes fica muito voltado a olhar soluções que são dadas fora eu falei por exemplo dos Estados Unidos das eleições mas por exemplo só para a gente não ficar também achando que aqui é o pior lugar do mundo e que as coisas aqui não são boas Londres vai realizar agora a Olimpíada e a Paralimpíada e Londres não conseguiu resolver nem vai conseguir resolver a questão dessa cidade no metrô eu estou falando do metrô não estou falando de outras questões que também como por exemplo lugar separado para as pessoas com deficiência nos grandes estádios sabendo disso? as pessoas com deficiência está certo? até onde eu percebi dos estudos que levantamos e nós estamos falando desse comparativo em alguns lugares estarão separados dos demais tá? então isso é uma coisa que nós não podemos deixar que aconteça nos jogos no Brasil mas a questão por exemplo do metrô por que não conseguiram resolver? porque o metrô lá é um metrô secular tem mais de 100 anos que existe não é? as questões dessa cidade não eram vistas nessa época e eles não conseguiram resolver esses problemas e aí qual foi a solução encontrada? ônibus de piso baixo que vai apanhar as pessoas com deficiência do metrô desses lugares dessas estações para levar para os lugares de grandes eventos porque o metrô não é acessível então assim nós estamos inclusive vendo algumas soluções que eles tiveram para a gente também copiar aqui porque também sabemos que não vamos dar conta de resolver todos os problemas de acessibilidade para a Copa e para a Olimpíada e eu só uma observaçãozinha sobre isso que você falou pois não bom sobre Londres por coincidência eu estive lá 15 dias atrás mais ou menos lá o metrô realmente tem uma plataforma e o trem realmente tem uma diferença tanto que eles estão sempre anunciando lá isso agora todos os ônibus e todos os táxis são acessíveis então por ônibus ali eu estava com uma pessoa cadeirante lá nós andamos pela cidade inteira por todos os locais com os ônibus que tem lá então eles supriram essa questão da deficiência do metrô com os ônibus acessíveis e essa questão de o Brasil ser um país novo a gente vai pensar os Estados Unidos é muito mais novo que a Europa a Coreia há 30 anos atrás era um país extremamente atrasado e hoje é o que é inclusive nessas questões então eu acho que assim a gente tem que ter um pouco mais de pressa do que o normal eu pelo menos sou muito ansioso eu concordo com você nós temos que ter pressa mas assim também ter o pé no chão e dizer assim que nós estamos trabalhando bastante eu acho que tem avançado agora que nem os países o que eu quero dizer no final é isso aí Flávio que nem os países que estão à nossa frente como por exemplo a Inglaterra que tem todos os ônibus acessíveis todos os táxis resolveram o problema do metrô então a gente vai caminhar pra tentar aqui com o nosso jeito inventivo criativo né tentar resolver da melhor forma possível e estamos trabalhando pra isso bom por final eu quero agradecer a vocês a paciência eu acho Flávio que isso a gente até poderia debater muito mais é um bom tema de debate mas sempre na perspectiva de avançar de construir e de fazer as coisas melhorar eu quando estava fora do governo eu pensava que tudo se resolvia na caneta mas depois que eu entrei no governo eu comecei a ver que não é muito assim porque as vezes o camarada tem a caneta e ele até usa a caneta mas como depende de muitos atores envolvidos as vezes depende muito mais de sensibilização ao tema do que mesmo a canetada porque se fosse assim nós tínhamos muitos problemas resolvidos a partir da legislação e o grande desafio é fazer com que essa legislação saia do papel e se transforme em realidade na vida das pessoas mas sobretudo com o apoio do poder governamental do parlamento e o trabalho conjunto com a sociedade civil nós faremos sem sobretudo desse país bem melhor muito obrigado eu acho que se a gente unir as duas coisas Antônio José e Flávio a caneta a sensibilidade a consciência aí eu gosto sempre de falar da história do centro de segurança que eu já estou até ficando repetitiva nessa história a gente só mudou a cultura de usar o cinto quando teve realmente uma afirmação bem maior pecuniária doeu no bolso e uma fiscalização muito maior mudou o hábito do brasileiro foi sensibilizado de uma forma até dura mas as vezes é preciso essa forma dura também mas a gente também tem que entender que é uma questão de consciência é uma questão cultural também concordo com ambas as partes a gente tem evoluído precisamos de pressa tem evoluído não dá pra ser negativo a pessoa diz ah o Brasil não tem acessibilidade um país do tamanho do nosso dizer que a gente não tem nada é impossível um país continental do jeito do nosso não é fácil não é uma coisa que se acontece exatamente pela nossa cultura pela nossa cultura de discriminação de preconceitos a coisa não vai acontecer da forma que a gente quer e da forma que a gente precisa mas a gente também precisa de pressa realmente precisamos de mais pressa por isso a gente tem que estar unido caneta sensibilidade consciência pra mudar essa realidade por isso a audiência de hoje né gente então eu pra terminar eu gostaria de agradecer aos convidados que se fizeram presente mais uma vez Antônio José sempre que é convidado tá aqui queria agradecer quando não vem que é rara às vezes manda sempre um representante como já está nos fazendo sal da Ana Paula né deixou essa lacuna não só na secretaria mas no nosso movimento como um todo agradecer o programa de acessibilidade porque conseguiu providenciar a legenda em tempo real e a os intérpretes de língua sabemos que a gente vence um monte de burocracia pra que isso aconteça nós não temos ainda com relação a essas tecnologias assistivas o ideal para a nossa casa o número de intérpretes ainda é muito pouco a questão da legenda em tempo real também o nosso contrato não permita que em todos os eventos em todas as comissões a gente tenha esse tipo de tecnologia a ordem de inscrição que ainda é também muito menos acessível do que a legenda em tempo real mas já há toda uma vontade principalmente do programa de acessibilidade que está revendo todos os contratos está batalhando para mudar esses contratos ampliar o número de intérpretes da casa enfim e conta também com o nosso apoio da frente parlamentar como um todo agradecer também a todos os funcionários da nossa comissão que nos ajudaram a realização dessa audiência e também aos meus assessores particulares assessores do gabinete a todos que nos ajudaram e nada mais havendo a tratar vou encerrar a presente reunião antes convocando da audiência pública para a próxima terça-feira dia 26 de junho às 14 horas e 30 minutos neste plenário 7 para debater a grave situação da contaminação por chumbo na cidade de Santo Amaro da purificação no estado da Bahia declaro encerrada esta reunião e aí e aí Obrigado.